Quando essa boca disser o seu nome, venha voando Mesmo que a boca só diga seu nome de vez em quando Quando essa boca disser o seu nome, venha voando Mesmo que a boca só diga seu nome de vez em quando Posso enxergar no teu rosto um dia tão claro e luminoso Quero provar desse gosto ainda tão raro e misterioso do amor Quero que você me dê o que tiver de bom pra dar Fica junto de você como ver o sol no mar Se você não vem me amar, amar é cheio Quero que você me dê o que tiver de bom pra dar Fica junto de você como ver o som no mar Se você não vem me amar, amar é cheio E você é ver o sol deitado, Maria Quando quiser entrar e encontrar o trinco trancado Saiba que meu coração é um barraco de zinco, todo cuidado Não traga tempestade, depois que o sol se põe Nem venha com piedade, porque piedade não é amor Não traga tempestade, depois que o sol se põe Nem venha com piedade, porque piedade não é amor Quero que você me dê o que tiver de bom pra dar Fica junto de você como ver o som no mar Se você não vem me amar, amar é cheio E você é ver o sol deitado, Maria Quero que você me dê o que tiver de bom pra dar Fica junto de você como ver o som no mar Se você não vem me amar, amar é cheio E você é ver o sol deitado, Maria 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 Quero que você me dê o que tiver de conta Fica junto de você como um som do mar Se você não vem amar, amar é cheia Quer você ver o sol deitado na areia Quero que você me dê o que tiver de conta Fica junto de você como um som do mar Se você não vem amar, amar é cheia Quer você ver o sol deitado na areia